A gente abre a nossa programação no Bom Dia Produtor de hoje, dando pulo até Brasília. Vamos saber o que é destaque na nossa capital federal. Quem nos traz as informações é o Saulo Lopes. Bom dia, Saulo. Olá, bom dia. Nessa semana, técnicos da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, estão em La Paz, na Bolívia, para ensinar técnicas sobre o programa de aquisição de alimentos aos moldes daquele que é realizado aqui pela Conab. Este é um programa que faz parte da Agência Brasileira de Cooperação, vinculada ao Ministério das Relações Exteriores. Durante os próximos dias, os técnicos vão ensinar técnicas sobre política agrícola e também sobre programas de financiamento que possam transferir renda e também melhorar a alimentação de comunidades carentes da Bolívia. De Brasília, Saulo Lopes. Bom, agora sim, parece que estamos com tudo resolvido por aqui. Vamos retomar o quadro gestor e você. Vamos bater um papo com o Luiz Cassaro. A gente vai falar sobre as linhas de crédito para custeio e para aquisição de animais para recria e engorda. Mais uma vez, se você quiser participar, deixe à sua disposição aqui os nossos canais, tanto pelo Facebook como também pela internet. Aliás, tem até uma pergunta aqui que já chegou pelo Facebook. Daqui a pouco eu te falo. Mas vamos falar, vamos começar novamente, vamos pedir para o Luiz reforce para a gente qual que é o prazo para pagamento das linhas de custeio e aquisição de animais, Luiz. Bom, então retornando, Adriano, o prazo de pagamento é de um ano para o custeio e ele envolve os itens de dia a dia da propriedade, nutrição, medicamentos, mão de obra, possíveis ajustes em benefitorias. A gente tem a questão da aquisição dos animais. A aquisição dos animais, ela envolve os animais para recria e engorda. Os animais para recria e engorda, então a gente tem o prazo de dois anos direto para pagamento, se a aquisição dos animais for de zero a 12 meses e de 12 a 24 meses. Acima de 24 meses, também entra a aquisição de animais para engorda. E aí o prazo de pagamento é somente de um ano. Então esse é o diferencial que nós temos hoje para a aquisição dos animais. Ô Luiz, a Cileide está acompanhando a gente lá em Santa Catarina. Ela diz que trabalha com ovinocultura. Ela quer saber se essas linhas de crédito envolvem também a aquisição de outros animais que não bovinos. Hoje nós temos, aqui no estado, Mato Grosso do Sul, nós temos apenas a aquisição de animais bovinos. Ovinos, as instituições têm o sistema produtivo cadastrado, mas ela hoje, para nós, é uma atividade de alto risco, então ela não é financiada. Então, o que eu aconselharia? É procurar a instituição financeira da região, do estado dela, que às vezes ali, naquela região, vai ter um sistema produtivo com valor agregado, onde o banco vai financiar aquilo ali. Então, é muito determinado por região, onde a região. Então, como a pecuária, agricultura, aqui nós temos avicultura, suinocultura é muito forte em determinadas regiões, esses itens são financiados. Houve no cultura hoje aqui para nós, não. Bom, está aí, Sleide. Obrigado pela sua participação, tá? Luiz, qual que é o valor financiado por produtor? O valor por produtor, ele é determinado de acordo com o Plano Safra. Então, nós temos o valor de produtor que são Pronamp, que ele tem até 1 milhão e 500 por CPF durante o Plano Safra. E os demais produtores, onde a receita fruta desse produtor é acima de 2 milhões, que ele é um produtor, um grande produtor. Então, o valor dele por CPF no Plano Safra, ele é de até 3 milhões para poder financiar. E quais as garantias necessárias para que haja essa tomada de crédito? Hoje, a garantia é importante, sim, que o produtor tenha ciência, que vai depender muito da instituição financeira e do risco dele. Então, hoje nós temos alguns casos que é somente o penhorpecuário, Então, o próprio gado fica em garantia, tem casos que é necessário ter um aval, com alguém da família, algum amigo que tenha recursos líquidos computáveis dentro da instituição, e casos de até de hipoteca. Então, isso vai variar de acordo com o produtor, de acordo com o risco dele. Então, não tem como determinar antes da realização do crédito. É um trâmite muito burocrático, Luiz, esse crédito? Não, o crédito de custeio não é burocrático, porque assim, ele é até mais simples, porque a gente vai, um técnico vai analisar a quantidade de animais que ele tem, qual que é o custo daquela propriedade, e em cima daquilo a instituição vai disponibilizar as margens. Posteriormente, entramos com os projetos, hoje leva em torno de 10 dias para sair um contrato junto à instituição financeira. Rápido? Não, rápido, rápido. Hoje tem mudado um pouco o sistema, desburocratizaram já algumas coisas, então está dando uma agilidade. E quais são as taxas de juros? Hoje, as taxas de juros para o pequeno e médio produtor, ele é até 6%. O produtor, então, que ele pode tomar até um milhão por plano safra, a taxa de juros dele é 6%. O demais produtor, que é acima de até 3 milhões, ele vai ter uma taxa de juros de 8%. Luiz, e essas taxas, esse crédito é disponibilizado apenas pelo Banco do Brasil? Não, hoje nós temos diversas instituições financeiras que trabalham aqui em Campo Grande, está bem fortalecido o Banco do Brasil, o Cicred, nós temos o Santander, o Bradesco e a Caixa. Então, essas são as instituições. Aqui, agora, recentemente, tem algumas instituições do Cicobi, que está entrando também no crédito rural. Então, hoje, grandes instituições, observou que o agro é um caminho muito forte, então, tem entrado, a gente observa, assim, a Caixa. Mas a Caixa não é do... a gente tem a Caixa como crédito imobiliário, observando a nossa capacidade do agro, então, tem entrado também e investido no crédito rural. Legal. Bom, Luiz, obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço, sempre um prazer, Daniel. Legal. Lembrando que você pode rever esse material que foi, essa entrevista concedida aqui pelo Luiz, logo mais no nosso portal, no sba1.com e também lá no canal do YouTube. Beleza? Até a próxima. Ejuntos. E aí